Notícia de momento, atualização dos números da tragédia no Rio Grande do Sul, subiu o número de mortes no estado, 143 pessoas perderam a vida. O número de desaparecidos continua em 125, mais de 2 milhões e 100 mil pessoas atingidas por essa tragédia de forma indireta ou direta. E a gente já vai com mais informações ao vivo, acompanhar o que está acontecendo nesse momento em Canoas, na Grande Porto Alegre. Pedro Teixeira segue circulando por lá. Chuva que continua nesse momento, caindo no Rio Grande do Sul. Hoje tem alerta para chuva forte no estado gaúcho e também alerta para deslizamentos de terra. Alerta emitido pelo Semadem. Quem vai trazer agora as informações de momento para a gente é o Pedro Teixeira. Pedro, bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Previsão de chuva para várias regiões aqui do Rio Grande do Sul e chuva forte, viu? Para este domingo a população já está em alerta. Eu estou aqui em Canoas, bairro Mato Grande, em uma outra região do bairro. Ontem a gente acompanhou a movimentação da população tentando retornar para suas residências, buscar alguns itens. Tem uma preocupação com relação a saques e roubos que estão sendo feitos dentro das residências atingidas pela população de Canoas, que fica aqui na Grande Porto Alegre, na região metropolitana da capital dos gaúchos. E a gente vai seguir nessas próximas horas também acompanhando essa movimentação, porque tem muita gente, mesmo com estes alertas todos, tentando retornar para suas residências com esse receio, com essa sensação de insegurança. A gente vai movimentar a câmera para mostrar o cenário de destruição, o que a chuva provocou aqui no Rio Grande do Sul, neste bairro de Canoas. Ela ficou a mais ou menos 3 metros de altura aqui nesse bairro, cobriu inclusive o trilho do trem que tem um pouco mais atrás aqui da gente. A gente invadiu todo este bairro e veio arrastando itens, sujeira, utensílios das residências das pessoas. Então, nessa imagem que o Franceneu do Palácio mostra para a gente, é um cenário de total destruição. Os efeitos provocados pela água que veio arrastando. Então, tem todo tipo de item com o passar dos dias, a água baixou um pouco aqui nessa região. Então, a gente pode perceber vários tipos de itens, desde tampa de geladeira até utensílios domésticos, garrafas, cremes, potes de pintura. Enfim, itens que estavam dentro das residências das pessoas, sofá, tem também galão d'água ali para trás e os carros também completamente submersos. Lá no fundo, tem também o desafio das autoridades. Dois caminhões grandes do Exército que vieram auxiliar a população nessas operações de resgate aqui no bairro também ficaram atolados. Os moradores me explicavam, Carol, que naquele local a Prefeitura tinha iniciado, há 30 dias atrás, uma obra. E essa obra criou uma espécie de piscina ali, uma espécie de vale, já pensando justamente nos efeitos das chuvas dos próximos dias, dos próximos meses aqui na região sul do país. E é justamente este vale, esse buraco que foi construído para início dessas obras públicas aqui em Canoas que provocou o atolamento destes dois veículos do Exército. Mais à direita, recuando um pouco a imagem do Franceneu do Palácio, a gente vê o retrato dessa destruição. Um dos veículos, um dos carros de um dos moradores aqui do bairro segue parcialmente submerso. Ele está na altura ali dos retrovisores deste veículo. Ele estava certamente estacionado. A pessoa teve que deixar a residência. São vários os veículos. Outro morador me relatava em um outro espaço aqui do bairro, Carol, tem pelo menos 70, 80 veículos ali estacionados e submersos, completamente submersos. É na região de uma praça, uma das principais praças aqui do bairro, em que a água tomou conta e deixou também esses veículos submersos. Mais à direita, tem mais retrato de destruição, de deslocamento dos itens que estão dentro ou que estavam dentro das residências dessas pessoas. O bairro segue completamente submerso por aqui, Carol, com várias preocupações. A população com receio de deixar a residência ou fazendo questão de voltar dia após dia para tentar recuperar algum item, para tentar reconquistar parte do patrimônio que foi deixada para trás durante as chuvas. com receio de que a sua residência sofra algum tipo de saque, sofra algum tipo de roubo ou que, enfim, eles consigam recuperar itens de trabalho para tentar, aos poucos, reconquistar o ganha-pão, reconquistar as coisas que direcionavam a vida dessas pessoas que viram a água do rio que começou chovendo na cabeceira dos rios, na parte norte do estado, veio descendo e veio provocando estragos em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul e principalmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em Canoas. O cenário devastador que o Pedro Teixeira nos traz, as imagens são do França e Nildo Palácios, que acompanham o Pedro Teixeira em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Volta a chover nesse momento na cidade, daqui a pouquinho o Pedro volta com outras informações, também conversando com a população, trazendo os relatos de quem está nesse momento no Rio Grande do Sul.